O que é isso? 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 Ele já tá gravando? E o recording não? Agora quando você quiser pode... Qual que é o seu sentimento? Fala, fala... Qual é o seu sentimento quando você chega aqui e se junta ao time? Posso falar? Pode. Bom, é muito feliz. Eu acho que é uma realização de um sonho jogar num grande clube igual o Selangor. Eu acho que é uma oportunidade única. Como você se sente em relação ao jogo de hoje? Bom, acho que é um jogo muito importante pra minha carreira. Acredito que não é sempre que a gente pode jogar uma final. Então acho que é aproveitar o máximo, Desfrutar e fazer um jogo tranquilo. Eu acho que é... Tudo que a gente treinou eu acho que é botar em prática hoje. Seu desejo para a equipe após a final? Porque ele queima lá. Mas aí ele perguntou... Mas aí ele perguntou... É... Acho que tipo... Não, o que você pensa assim depois da final? Acho que tipo... É, ser campeão né? Tá feliz ser campeão? Tá ligado? Sim, mas desejo é pro clube. Essa resposta é para ir para o clube depois de voltar ao Brasil ou depois da final? Ah, depois de voltar ao Brasil. E é o que você deseja contigo isso? É isso mesmo que você pensou? É... Eu acho que a gente tenta fazer de tudo quando a gente está no clube né? E tenta sempre deixar um legado com títulos, com vitórias. E a partir do momento em que a gente sai a gente sempre tenta deixar um pouquinho do que a gente aprendeu. E levar um pouco de tudo que a gente vive né? Então... O meu desejo é que o Selangor ganhe ainda mais títulos. Se torne ainda maior. E eu ficarei sempre na torcida. Quatro. Qual é o seu próximo plano? Quero me quebrar. É pra eu falar a verdade ou é mentira? Bom, ainda não sei. Eu acho que eu tento sempre viver um dia de cada vez. Partida após partida. Que é o mais importante. Então o meu pensamento agora é só na final.